Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui trabalhando no meu cantinho que vocês já conhecem. Hoje é terça-feira, vou começar esse vlog pra vocês. Já era muito conversado ontem, mas não deu certo. Muita correria, não lembrei de gravar. Agora é terça-feira, meio-dia. Estava aqui trabalhando até agora. E agora eu vou lá pra terminar o almoço, pra almoçar. Hoje vai rolar um purêzinho. Tô com vontade de comer, já tô com fome. Vou mostrar pra vocês aqui. Acabei de fazer essa capinha aqui super fofa pra fritadeira sem óleo. Muito fofinha essa encomenda vai ser. E junto com essa capinha tem uma toalha pra fogão, que eu também já recortei. Agora é só fazer, só montar. E acho que vai ficar bem bonitinha. Depois eu vou mostrar ela pra vocês. Ela tem umas tiras assim, ó. Acho que ela vai ficar bem bonitinha. Ela é assim. Daí aqui vai tira, aqui vai tira do tecido estampado. E do outro lado ela é toda estampada de cupcake. Ela é dupla face. Mas daí depois eu mostro pra vocês. Vou lá fazer o meu almoço. Gente, purêzinho pronto, ó. Só coloco a batata, né? Creme de leite, margarina. E aqui tem um... Eu coloquei umas partezinhas com queijo. Não sei se vocês vão ver. Mas tem uns amarelinhos que são pedacinhos de queijo. E aqui uma carne moída pra comer junto. Hum, que delícia. E aqui eu comecei a montar uma mesinha. Vou usar o suplé em crochê azul. Que é maravilhoso esse azul. Maravilhoso, maravilhoso. Ele é o azul... Como se fosse o Tiffany, né? Que é aquele azul quase verde, mas é azul. Coloquei um vasinho ali. Que foi uma amiga muito especial que me deu. A Gisele. E daí tá assim. Ó. Daí vou colocar ainda as taças, os palheres. E guardanapo. Acho que eu vou usar o guardanapo amarelo. Gente, depois do almoço, né? Ai, um chocolate. Esse aqui é o meu chocolate favorito. Chocolate branco. Chocolate branco sempre foi meu favorito. Mas esse aqui com óleo é o melhor de todos. Eu amo. E o marido foi no mercado. E ele comprou pra mim. Ai, meu Deus. Que amor, né? Gente, futebol feminino foi pra cobrança de pênalti de novo. Então o marido tá me chamando pra assistir. Vou assistir. Botei... Pedi pra ele botar água e esquentar pra mim. Já começou? Só eu vou aparecendo. Eu não quero que tu apareça. Porra, porra. Vida, tu não. Olha ali, olha pra tela da câmera. Vê se tá desaparecendo. Se tu tá aparecendo, controle. Agora tá desaparecendo o Renan. Eu vou botar isso aí no YouTube. Para. Ai, Marta. Faça gol hoje, Marta. Tá? Não vamos passar papelão, querida. Tudo bem? Eu sei que você tá nervosa. Coisinha. Eu sei que você tá nervosa. Ai, gente. Vai começar bem com ela. Vocês acreditam? Ai, gente. Vai começar bem com ela. Vai, Marta. Ai, amor. Já precisa se ela não faz. Vida, ela vai fazer, né? Ai. Você é a melhor do mundo. Prata. O Brasil só ganhou prata até hoje no futebol feminino. Ai, meu Deus. Vai, Marta. Vai, gol. Batiu. Ui. Ui. Certo na bola. Nossa. Ui. Ui. Lindona. Tá até chorando, gente. Que querida. Ai. Já foi a ginástica e já foi tudo. Não teve a ginástica. Ui. Tá até mesmo. Ui. Mas quase, hein? Meu dedo. Nossa, gente. Quase. Que a goleira pega. Jack. Vem ver a Marta. Vem cá ver a Marta. Torcer, rapaz. Agora vão perder. Essa é pra perder. Nossa, que olho é esse dessa goleira? Nossa, que bem batido. Batido. Nossa, não tinha como a goleira pegar. Gente, vou embalar umas encomendas aqui. Tava fotografando e vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um kit super lindo da Gabi. Gabi, espero muito que você goste, tá? Ela pediu uma capinha pra panela de arroz. Essa aqui é uma capinha pra galão. O galão dela é diferente, tem um purificador. Então, ela me passou as medidas certinhas. E todos, ó. Eu fiz com esse tecido de cupcake que é muito fofo. E fiz o barrado com esse tecido que parece um telha. Porque o fundo do tecido de cupcake é um salmãozinho. Quase um bege. Então, eu achei que ficou... Combinou bem as cores. Coloquei os lacinhos ali, ó. Bem fofinhos. Essa aqui é a capinha. E essa aqui é a capinha do liquidificador. Que é aquela capinha tipo um vestidinho, né? Que também fiz o lacinho aqui, ó. E aqui eu botei esse passafita. Que dá pra ela puxar a fitinha e apertar o vestidinho, né? Muito fofo essa encomenda da Gabi. E esse aqui é a encomenda da Flávia. Um beijo pra você, Flávia. Espero que você goste. E esse aqui eu já mostrei pra vocês. É a capinha pra fitadeira sem óleo, né? Eu fiz com essa cor de lilás. Achei que combinou bastante com esse tecido. E esse aqui é a toalhinha pro fogão. Que eu fiz um lado assim. Então, eu fiz com o canto mitrado, né? A moldura em cupcake. E o centro com esse tecido meio lilás. E o outro lado todo de cupcake. Então, ela pode usar dos dois lados, né? Então, também eu vou passar e vou embalar pra enviar pra Flávia. Gente, essa criança fica brincando com essa água. Essa água é água parada. É água parada. E essa criança tá brincando com essa água, gente. Que horror. Meu Deus. Gente, eu já mostrei céu algumas vezes aqui pra vocês, né? Mas olha isso, gente. Que coisa mais linda. E eu tô ouvindo os barulhos de uns passarinhos por aqui, ó. E tão fofinho, gente. Ai, como eu amo. Como eu amo. Ai, as maravilhas de Deus, né? Deus é tão lindo, né, gente? Deus é tão perfeito. E, ó, já tem lua, gente. Olha, são agora cinco e pouca da tarde. E lá já está a lua linda. Olha, gente. A lua linda. E esse céu, assim. Gente, mais uma encomenda aqui finalizada. E eu tenho que me preparar pra ir no dentista. O que eu não quero. É puxadores. Lindo em pó vermelho. E suplaz. Gente, cafezinho básico antes de ir pro dentista. Fica assistindo um vídeo. Vou tomar um cafezinho antes pro dentista. Daí a gente vai no dentista. E depois a gente vai pra teologia. Que hoje é dia de aula de teologia. O dia é que tá aqui. Só olhando o café da mamãe querendo. Namolendo o meu café. Namolendo. Gente, vocês estão preparadas para ver a nova Grace? Vim do dentista agora. Esqueci de fotografar os meus lábios antes. Mas eu coloquei aparelho. Estão preparadas? 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 Tadã! Gente, se coloquei aparelho. Meu Deus do céu. Quando que eu imaginei que com 25 anos na cara eu ia colocar aparelho? Mas assim, eu queria muito arrumar a minha mordida. Arrumar o meu sorriso. Era algo que eu sempre quis. E eu sabia que eu precisaria usar aparelho. Eu já sabia. O que mais me incomoda, na verdade, é embaixo. Porque os meus dentes são bem tortos. Bem tortinho embaixo. Bem tortinho mesmo. Ó. São bem tortos. Porque nasceu o dente do juízo. E puxou eles pra frente. Então ele ficou bem tortinho. Mas ele primeiro vai ter que arrumar a minha mordida em cima. Pra poder arrumar debaixo. Porque ele falou que se ele colocar o aparelho embaixo agora. Ele... O meu dente de cima. Como eu tô com a mordida torta, eu tô com a mordida muito pra frente. A minha mordida de cima vai quebrar o meu aparelho embaixo. Então ele não pode colocar. Ele colocou em cima primeiro. Eu vou ficar em cima uns 4 meses. Daí depois ele pega e coloca embaixo. E eu estou acostumando, gente. Não sei. Então. Ela me deu aqui uma serinha. Pra caso machuque. Porque provavelmente vai machucar, né? Nos primeiros dias. Daí pra mim usar. Ah. Tem que me acostumar. Eu já tinha colocado lá atrás. Na semana passada. E daí hoje ele pegou e colocou tudo. É isso, gente. Cheguei. O Xande ficou na teologia. Eu vim pra casa. E eu vou aproveitar que eu vim pra casa. E vou arrumar o meu balcão da cozinha. O Xande ficou na teologia. 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 Bom dia, gente! Gente, olha aí o aparelho. Nossa, tô muito engraçada. Sério, eu tô muito engraçada. Mas tô tentando não rir. Eu fico colocando a mão. Minhas unhas estão horríveis. Bom, hoje é quarta-feira de manhã. A gente acordou e a gente foi bem cedo em Rio do Sul. Eu tinha várias coisas pra comprar lá. E eu lavei meu cabelo ontem, então ele tá meio alvoraçado comigo. E daí a gente acordou e a gente foi direto lá. Agora eu já botei o almoço pra fazer. Vou fazer um miojo pra mim bem batidinho, assim, porque tem que ser bem molinho, né? Mas eu não tô com dor nenhuma, gente. O dentista falou que ia ficar bem dolorido três dias, mas pra mim tá bem normal. Não tô sentindo dor nenhuma. Eu só tô com a sensação de que parece que o dente tá mole, sabe? Mas eu acho que é por causa da pressão que ele faz pra colar e tudo mais. Mas não tá doendo, não. Já senti dores muito piores do que isso. Então, pra mim nem é dor. Mas eu tô fazendo almoço. A gente vai comer purê com carne moída. E eu vou comer o miojo com carne moída. É o que temos para hoje. Tem uma louça pra lavar também. Mas de manhã, antes de eu ir ao sul, eu li uma passagem que eu queria muito ler com vocês. Eu vou ler agora com vocês. Que foi meu devocional hoje de manhã, que foi maravilhosa. Eu preciso ler pra vocês. Pra quem quiser ler depois, melhor, fica no Salmo 103, tá? Essa aqui é a Bíblia do Alexandre. É que a minha tá lá no quarto, né? Onde eu fiz o devocional. Então, eu peguei a dele pra ler com vocês. Agora, o que eu mais gostei desse Salmo é que ele relaciona várias coisas com que a gente precisa ser grato a Deus. Por que a gente precisa louvar a Deus? Por que a gente precisa ser grato a Deus? Daí começa no versículo de número 3. É ele que perdoa todos os seus pecados. E cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Que enche de bênçãos a sua existência. De modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Essa pra mim foi a que mais me tocou. Porque muitas vezes a gente trata as pessoas conforme aquilo que elas nos fizeram. E olha Deus, no versículo de número 10. Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Então assim, se a gente for ver, a gente não merece em nada o amor de Deus. Porque a gente peca o tempo todo. Mas ele não nos trata conforme os nossos pecados. Para ele não existe um servo melhor ou pior. Um servo maior ou menor. Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então a gente pode ter feito o que a gente fez. Deus não vai nos retribuir a partir do que a gente fez de ruim. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. É como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Essa parte também é maravilhosa. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Gente, que Deus lindo. Que Deus maravilhoso é esse, né? Ai, eu sou muito apaixonada, sou muito apaixonada. Esse Salmo me marcou muito. Com certeza de tudo que eu já li, está sendo o meu capítulo favorito da Bíblia, o Salmo 103. Amei mesmo. Bom, deixa eu lavar minha louça, fazer o meu almoço. Porque à tarde eu tenho que trabalhar. E aí Tchau, tchau. 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 Gente, já limpamos a cozinha, ó, lavei a loçalhada, tá tudo lá empilhado, depois eu vou guardar. Limpei o fogão de novo, porque a gente fez almoço, né, e o Chante passou um sequito na cozinha pra mim. E agora tem Chobimeja, já que a gente se comportou, né, merecemos. Já chegamos no final dessa tarde, o ônibus já chegou pra buscar os alunos na escola, então agora eu vou passar esses vídeos pro computador pra poder começar a editar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de passar esses dias comigo. E mais amanhã, que é sexta-feira, eu vou fazer uma faxina. Daí eu vou gravar pra vocês um dia de faxina aí comigo, eu espero que vocês gostem. E eu vou finalizar este vlog por aqui, amanhã eu continuo gravando o dia de faxina pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau.